Oi pessoal, hoje eu vou fazer um desafio em que a quantidade de kills que eu fizer na partida vai ser a quantidade de desenhos que eu vou ter que fazer relacionado ao Fortnite. Então, bora pra partida e ver quantas kills eu vou fazer. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like aí no vídeo. E então, bora lá! Então, gente, eu vou estar caindo aqui em via do varejo e vamos ver quantas kills eu vou conseguir fazer. Meu Deus! Vou tentar rasgar aquele cara ali no ar. Ele já caiu. Tem um cara aqui na frente. Sobrana que eu estou sem 12. Beleza! Uma kill já foi. Tem mais um cara ali. Mais uma kill. Ah não, o cara vai morrer pra dinossauro. Morreu. Outro. Mais uma kill. Bom, uma p90. E uma a 12. Mais uma kill. Não! Beleza, gente. Então, eu fiz 4 kills nessa partida. Vou ter que fazer 4 desenhos. Então, eu vou lá pegar as folhas, as coisas e... Bora lá, já volto. Então, pessoal, eu já estou aqui com a folha e com o lápis. E bora começar os desenhos. E bora começar os desenhos. Então gente, esse foi o vídeo Se você gostou dos desenhos Curte aí, se inscreve Obrigada por assistir até aqui Se você gostou dessa ideia de desenho Se você quiser ver mais vídeos com desenho Fala aí nos comentários É isso, falou!